Pode chover Estou sozinho, te esperando nesta noite sorrereira Não vou trancar minha janela Ouvindo a chuva na latinha da coqueira Pode entrar, meu grande amor Que nessa noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nessa noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor Que nessa noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nessa noite vou dormir pensando nela Faz tanto tempo que eu ando triste As horas passam e você não quer chegar Estou esperando por mais um dia Quem sabe a chuva vai fazer você voltar Eu preparei uma surpresa E nesta noite vou deitar pensando em ti Ouvindo a chuva, quem sabe eu possa Quem sabe eu possa trazer você dormir Pode entrar, meu grande amor Que nessa noite vou abrir minha janela